Gostaria de convidar à tribuna da Câmara Municipal de Cataguase, o novo vereador Geraldo Magela Mazini. Senhor Presidente, a cada vez que eu vou cumprimentar a Vossa Excelência, eu fico muito orgulhoso de tê-lo nessa cadeira. Fico muito feliz de ter Vossa Excelência cumprindo esse papel. Então, cada dia eu vou admirando mais a maneira consciente e séria com que o senhor encara esse cargo e se desincumbe das tarefas. Então, eu quero iniciar assim, dizendo mais uma vez da minha satisfação de me dirigir a você, Fernando, como senetista, senhor Presidente. Na pessoa do Joãozinho, nosso companheiro vereador, cumprimento a todos os meus colegas. E na pessoa hoje do meu sobrinho Bruno, que está aqui, eu cumprimento a todos os presentes. Senhores, a Rosemary, hoje, nos falou de tanta coisa importante, ela nos chamou à união, a agirmos pela nossa cidade. Muito obrigado, Rosemary. Nós precisamos de pessoas que nos alertem e nos chamem a atenção para isso. Porque, apesar dos poderes serem independentes, eles precisam caminhar juntos, em prol da nossa cidade. Então, quando veio de você a palavra união, e vindo de você, de quem eu conheço, admiro e respeito, ganha muito mais força. Muito obrigado. Quando, algumas vezes nessa casa, já estava lá nos 70 dias do nosso prefeito Cezinha, era muito dito que não tinha chegado nenhum projeto de governo aqui da administração. E eu fui fazer uma pesquisa. Peguei as últimas trações, e das três últimas que eu peguei, quem antecedeu a esses dias, antecedeu em sete, em dois e em onze. Depois, senhores, ouvi muitas vezes se falar a questão dos calçamentos da cidade. Nós precisamos olhar isso. Mas, aqui mesmo, algumas pessoas falaram que, no Beira Rio, um calçamento já dava problemas há mais de três anos. Então, o Cezinha não pode, o Cezinha não, de outros pode até ter vindo, mas do Cezinha não, o Cezinha não pode. Depois, senhores, eu ouvi que a questão de que o Cezinha decepciona, de que o Cezinha não corresponde, e algumas vezes dizendo até que o prefeito é irresponsável. E eu gostaria só de chamar uma reflexão. Do jeito que são encarados e tratados os políticos no Brasil, e muitos erram também, quem não decepciona? Essa Câmara mesmo já começa a receber falas de que não está atuando e de que não está agindo como tal. E todos nós estamos vendo aqui que essa Câmara atua, que essa Câmara age. Mas, algumas pessoas que não frequentam, que não conhecem o que está acontecendo, querem dizer que nós não estamos atuando, que nós não estamos exercendo o nosso papel. Depois, o vereador Michelangelo, semana passada, profissional da área, nos pediu que nós tomássemos cuidado com a questão da dengue, para não politizar. Lembra, vereador, que essas palavras foram preferidas por vossa senhoria? Não vamos politizar. Por quê? Na sabedoria e na sinceridade dele, ele sabe que a dengue não é problema de cataguases. Aliás, de todos os estados de Minas Gerais, de todos os estados do Brasil, Minas Gerais, é o que tem o maior problema de dengue. Então, gente, problema de dengue não é um privilégio de cataguases. E essa administração aumentou, falado pelo senhor Alas aqui, 20%, o grupo de pessoas que estão trabalhando. Mas isso, talvez, é visto como nada. Essa é a preocupação do prefeito. O contrato da Copasa, ele foi alvo de campanha, eu disse isso na rádio essa semana. Nós tivemos dois candidatos. Um que assinou o contrato e o outro que não assinou. O que assinou, lógico, que não vai criticar, até porque sabe porque assinou. Mas se nós tivéssemos, certamente, cinco candidatos, um não falaria porque assinou. Os outros quatro iriam usar isso. Tanto que o contrato da Copasa está sendo usado até hoje. Até hoje, o contrato da Copasa é de discussão. E, para encerrar a minha fala, dois assuntos. Quando o prefeito Cezinha chama os vereadores no seu gabinete para falar das questões que ele quer dizer, nós não podemos ficar aqui tentando adivinhar o que ele vai dizer lá. Nós precisamos esperar o que ele vai dizer. Por quê? Chamar vereador para conversar no seu gabinete? Todos os prefeitos fizeram isso. Mas o Cezinha não pode. Todos chamaram. Mas o Cezinha não pode. E a questão do programa de governo. Um dia cheguei para a minha campanha política em um dos bairros de Cataguases e estava lá, no palanque do meu partido, um adepto à candidatura com o programa de governo do seu William na mão. E dizendo, ele lia os tópicos do governo do seu William e dizia, isso é assim, assim, fez? O pessoal, não. Isso é assim, assim, fez? Não. E aquilo não me agradou. Porque ele estava usando um programa de governo que o seu William fez para apresentar o seu desejo e sua proposta. E o seu William encontrou a prefeitura e fez muito mais. E naquele momento não estava sendo nada reconhecido. Estava usando apenas o programa de governo para poder criticar o que ele não fez. E, com certeza, não estava lá naquele programa de governo as várias ruas que o seu William asfaltou e muito melhorou em segurança e qualidade de trânsito em Cataguases. Cezinha tem um programa de governo de três meses. Ele tem aí três meses de governo que não dá para ele ser cobrado como se o governo dele estivesse terminando hoje. Eu vou dizer mesmo, como muita gente às vezes diz, pobre Cezinha, que resolveu ser prefeito e não tem a oportunidade, às vezes, de errar. É claro que quando ele erra, eu também sinto, sou cidadão, eu moro aqui, eu tenho minha família aqui. Eu tenho o meu trabalho aqui. Eu quero minha Cataguases melhor. Mas, quando eu vejo que não está me atendendo, eu vou lá falar com ele. Eu vou lá e vou dizer para ele. Até porque eu sou vereador. Eu sou uma entidade constituída. Michelangelo foi o vereador mais votado nessa eleição. e ele não representa mais hoje unicamente os votos que ele teve. Ele representa a Cataguases. O compromisso dele é muito maior. E é assim que eu me vejo. Meu compromisso é muito maior. Eu tenho orgulho e um agradecimento muito grande por quem votou em mim. Mas eu tenho um compromisso com a minha cidade. Então, senhores, o programa de governo de Cezinha, com certeza, tem muita coisa para ser cumprido. Mas ele tem quatro anos por cumpri-lo. Cezinha tem três meses. Nós precisamos entender que ele vai precisar de tempo. Lógico, falta muitas vezes no senhor Cezinha experiência, traquejo, mas ele vai aprender. Porque quando eu converso com ele, eu já vejo muito progresso no seu comportamento. Agora, mais uma vez, eu vou registrar aqui. junto ao senhor Serafim, eu também acredito no governo Cezinha. E vou dizer também, todas as vezes que eu achar que o senhor Cezinha erra, eu quero corrigi-lo. Não porque sou contra o Cezinha. Não porque não estou satisfeito com o Cezinha. Vou corrigi-lo porque é minha obrigação. E pra isso, eu tenho os meus instrumentos. indicação, requerimento. E nós precisamos, porque não pode partir dessa casa a descrença no nosso executivo. Porque senão, depois, nós não podemos reclamar também das empresas não quererem vir para Cataguases. porque se somos nós os primeiros a pregar a descrença, qual é o empresário que vai querer vir para cá? Então, senhores, nós temos nossos instrumentos para corrigir o prefeito, corrigir os caminhos. Não podemos, de forma alguma, eu estou dizendo e estou assumindo a minha fala, acredito que não podemos, de forma alguma, nesses três meses, avaliar a administração do Cezinha, que tem quatro anos. Agora, pode ter certeza, isso é um compromisso meu, não com vocês aqui agora, simplesmente. É de honestidade, é de berça, de família. se por acaso eu perceber que está havendo desonestidade, podem contar comigo, eu vou me fazer valer. Mas eu estou aqui agora para dizer que junto ao vereador Serafim ainda acredito no Cezinha. Mas digo a ele, pobre Cezinha, que não tem o direito de fazer aquilo que a maioria dos prefeitos fizeram. A tomar as atitudes que a maioria dos prefeitos tomaram. Então, eu só peço reflexão. Se é para nós construirmos uma cataguase como nós sonhamos, vamos ouvir a secretária da educação que muita propriedade chegou aqui e disse vamos nos unir, vamos nos cuidar. Os casos de polícia não é novidade num público tão participativo que nós temos em Cataguase. Nunca se participou tanto em Cataguase como se participa agora. Outros, outras administrações tiveram os problemas deles. Esses agora são de um público mais consciente. Está aqui, o pessoal está aqui até agora acompanhando e a maioria deles, se não fosse problema de ônibus, ficaria até o final. porque a nossa população está se politizando e isso vai ser bom para o nosso futuro. E é o comportamento de muitos de nós também que traz a confiança e a expectativa que homens bons venham participar da política também. Que homens honestos venham participar da política também. Porque são os nossos comportamentos e eu me julgo um bom. Eu tenho uma história de vida que eu posso mergulhar. E eu tenho certeza que colocando ela a serviço dessa casa e da administração pública, eu tenho certeza que eu chamo pelo menos também aqueles que são honestos e corretos a pensar um dia a ocupar essa casa aqui, a ocupar uma cadeira. E vou dizer para vocês, deixo esse microfone dizendo, sejam bem-vindos todos aqueles que querem fazer uma cataguase melhor. Muito obrigado. Obrigado.